Esse trecho da nossa aula faz parte do curso Econometria 1, Correlação e Regressão Linear Simples, disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. O link do curso vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo, caso tenha interesse. Pelo símbolo R minúsculo, né? Portanto, tem-se que R minúsculo é igual à covariância amostral entre X e Y sobre o desvio padrão amostral de X vezes o desvio padrão amostral de Y. Ou seja, a correlação para um conjunto de dados amostrais é igual à covariância amostral de XY sobre o desvio padrão amostral de X vezes o desvio padrão amostral de Y. Como nos mostra a nossa expressão 12. SX representa o desvio padrão amostral para X e SY representa o desvio padrão amostral para Y. Lembrando de estatística em que o desvio padrão amostral para X é dado pela fórmula raiz quadrada da somatória de X ao quadrado sobre N menos 1, sendo XI igual ao valor de X menos a média dos valores da amostra. Bom, outra forma de expressarmos isso é pela nossa expressão 13, em que R vai ser igual à somatória com índice inicial I igual a 1 e índice final igual a N de XI vezes YI, tudo isso sobre a raiz quadrada da somatória com índice inicial I igual a I e índice final N de YI ao quadrado. Vimos na aula passada que usamos a covariância para medir a aproximação dos desvios em relação a uma reta. Já a correlação serve para medirmos a aproximação dos desvios padronizados, ZX e ZY, em relação a uma reta.